Lucero é Bárbara. Ela conquistou ao longo de 15 anos a confiança da família Elisaldi. Te agradeço por pensar sempre em mim e em toda a minha família. Você é um ser humano muito lindo, Bárbara. Mas é conhecida pelos outros como a hiena. Assim que se chamam os animais que riem quando matam. Para chegar aonde está, eliminou e neutralizou todas as ameaças. Foi mais fácil do que imaginei. Uma vida inteira dedicada a cumprir o plano de vingança de um homem misterioso. Cada movimento deve ser um golpe certeiro para acabar com Gonçalo Elisaldi. Amanhã é para sempre. De volta dia 29, nas novelas da tarde do SBT.